Na Terra Santa, uma escola vem ajudando pessoas com deficiência visual. Elas estão sendo reabilitadas e integradas à sociedade com a dedicação de educadores e professores. Eu já estava frustrado, pois toda vez que me diziam que eu não tinha sido aprovado em meus estudos, meus colegas zombavam de mim. Não restam dúvidas de que cada um de nós tem capacidades para inovar e conquistar o sucesso. Apesar das duras circunstâncias, somos capazes com força de vontade de fazer o nosso caminho e com determinação alcançar o que procuramos. A experiência de Abdul Rahman é a prova de que, com determinação, é possível superar todos os desafios. Ver um jovem cego que caminha sobre uma viga de madeira com largura de 10 centímetros e a uma altura de mais de um metro é impressionante. Trata-se de uma superação. A primeira queda é só o começo. Ele não desiste e continua treinando. A escola Terra Santa Helen Keller estabeleceu uma meta. Educar uma geração de jovens, homens e mulheres confiantes e capazes de perseverar para alcançar seus objetivos e desenvolver suas capacidades. Eu agradeço a essa escola que me ajudou a mudar muito. Não imaginava que seria assim, que eu deveria andar sozinho, confiar em mim mesmo. Essa é uma grande mudança que começou do zero. Não sabia ler, escrever, digitar. Eu não me considerava nada e agora posso dizer que venci. Doutora Helen Keller, que deu nome à escola, é um modelo para pessoas com deficiências visuais devido aos grandes feitos que conseguiu fazer, apesar de todos os desafios. Ela diz, as pessoas cegas e surdas têm mentes que podem ser desenvolvidas, mãos a serem treinadas e aspirações a serem alcançadas. Cabe a nós ajudá-las. E continuando sua missão humanitária, a custódia da Terra Santa, aqui presente há 800 anos, tem dado seu melhor para incluir a Terra Santa Helen Keller ao grupo de escolas que administra na Cidade Santa. Essa é uma grande mensagem da custódia da Terra Santa às pessoas com deficiência visual. Estamos dando um grande passo para anexar essa escola aos nossos trabalhos. E esta é uma mensagem para todos os moradores de Jerusalém. A custódia da Terra Santa está ajudando quem mais necessita. É por isso que tivemos essa iniciativa. Eu agradeço ao meu Senhor por tudo. Quando perdi a visão, me deparei com as dificuldades, mas eu nunca desistirei. Trabalho bonito de dedicação que nos anima, né? E como? A ver obras como essa para reinserção na sociedade, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.